Olá, apresados amigos, olá, apresadas amigas, olá, queridos companheiros e companheiras, todos vocês que nos acompanham aqui na página da Rede da Resistência, no canal da Rede da Resistência, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas, sempre é um prazer receber aqui cada um e cada uma de vocês. Nova pesquisa XP, nova pesquisa que consolida uma tendência de crescimento da intenção de votos do povo brasileiro ao nosso querido Luiz Inácio Lula da Silva e uma sinalização de que continua, ladeira abaixo, continua despencando os índices de aprovação do Bolsonaro. Bolsonaro, a cada pesquisa, revelam que ele está derretendo, literalmente derretendo a sua popularidade. E talvez isso, inclusive, explique esse desespero, esse desequilíbrio, esse descontrole do Bolsonaro. É visível, é visível para nós que acompanhamos a política, é visível para os jornalistas, é visível para todos aqueles que convivem com ele dentro do governo, o grau de descontrole, o grau de desequilíbrio. Ele nunca foi um cara muito equilibrado, isso é verdade. Ele nunca foi um cara muito equilibrado. Mas, certamente, nesse último período, o desequilíbrio do Bolsonaro se acentuou, se acentuou muito. E, do meu ponto de vista, isso tem algumas explicações. Uma delas é as pesquisas. Eu acho que as pesquisas, elas não explicam tudo. Eu acho que parte do descontrole do Bolsonaro é explicado pelas pesquisas. Agora, evidente que existem outros elementos. O avanço das investigações, da CPI, do Supremo Tribunal Federal, o risco cada vez maior de que essas investigações batam na porta do Bolsonaro. Quer dizer, é público em Brasília, notório em Brasília, o envolvimento dos filhos do Bolsonaro em boa parte desses esquemas criminosos que estão sendo investigados. E também, quer dizer, ninguém mais tem dúvidas, ninguém mais esconde a expectativa de que o Bolsonaro comece cada vez mais a ser identificado como o verdadeiro chefe da organização. Não vamos nos enganar. Não vamos nos enganar e imaginar que essa engrenagem criminosa que tomou conta do governo possa ter um outro chefe que não seja o Bolsonaro. Não são os filhos do Bolsonaro. Eles não têm nem perfil para isso. Gente, por gentileza, quem ainda não disse a cidade, está onde está acompanhando, me diga a cidade. Quem ainda não deu like, deu like. Quem ainda não curtiu, pode curtir. E é muito importante para nós que você possa nos dizer a cidade, que você possa acompanhar aonde nós estamos acompanhando a nossa transmissão. E coloque aí para nós, coloque aí para nós, ou a hashtag Fora Bolsonaro. na hashtag Fora Bolsonaro. Então, vamos lá. Lula chega a 40% no primeiro turno. 40% por Lula. E 24, gente. 24% por Bolsonaro. É uma distância muito grande que se acentua. 24%. O Lula está muito próximo da vitória do primeiro turno. 54% da população considera o governo Bolsonaro ruim ou péssimo. 54%. Mesmo em outubro de 2020, essa rejeição era de 31%. Hoje, ela está em 54%. E o índice de pessoas que consideram esse governo bom e ótimo, que é o dado que efetivamente atesta a avaliação da população sobre o governo, chegou a 23%. 23%. De cada cinco pessoas envolvidas, quatro não aprovam o governo Bolsonaro. Quatro não aprovam a maneira do Bolsonaro de governar. Então, percebam vocês que isso é um derretimento. Quer dizer, os índices de popularidade, os índices de apoio do governo Bolsonaro estão simplesmente desaparecendo. O que mais que nós temos aqui? Vamos lá. Sino Gomes, 10%. Sérgio Moro, 9%. Mandetta, Eduardo Reites, 4%. No segundo turno, o presidente Lula venceria 51% a 32%. 51% a 32%. Então, seria um cenário bastante folgado também. Seria um cenário bastante folgado para quadro de segundo turno. Essa pesquisa, ela demonstra a consolidação da disposição do povo em escolher o Lula. em querer o Lula de volta. E por que o povo quer o Lula de volta? Por uma razão muito simples. As pessoas têm memória. As pessoas lembram como que elas viviam durante o governo do presidente Lula. E, naturalmente, as pessoas comparam a forma como era a vida há alguns anos atrás e a vida que elas têm hoje. E qualquer pessoa, Flávio Caetano, por que o Lula não vai a Napiraca? Eu não sei. Eu não participei da elaboração da agenda do presidente Lula do Norte. Não passou por mim a definição das cidades que serão visitadas pelo presidente Lula. Mas o que eu estava dizendo, por que razão cresce tanto o índice de popularidade? Porque as pessoas têm memória. As pessoas pensam, elas comparam a vida que elas têm hoje com a vida que elas tinham. E elas chegam à conclusão, que é uma conclusão óbvia, que elas viviam muito melhores. Que elas comiam melhor. Que elas tinham emprego. Que elas tinham oportunidade. Que elas tinham acesso ao crédito. Muitas pessoas tiveram a oportunidade de ter uma casa, comprar um carro, comprar um trator, um implemento agrícola. Essa é a verdade. Viram um filho entrar numa universidade, no Instituto Federal. Então, o povo sabe. O povo sabe. E o povo é sábio. Que durante o governo do presidente Lula, as pessoas eram muito mais felizes. E como hoje as pessoas estão vivendo uma vida aquela vez mais difícil. Como elas não sentem qualquer tipo de apreço pelo governo Bolsonaro. O Bolsonaro é uma figura estúpida, uma figura grosseira, uma figura que ninguém gosta. Mesmo aqueles que, porventura, apoiam o Bolsonaro, sabem que ele é um imbecil. Sabem que ele é um ignorante. Apoiam porque se identificam com ele, mas não que achem que ele seja grande coisa. Então, o que acontece? As pessoas olham para o futuro e pensam eu quero voltar a ser feliz. Eu quero voltar a viver com dignidade. Eu quero voltar a viver da forma como eu já fui. A minha vida já foi. Minha vida já foi muito melhor do que ela é hoje. Então, esse raciocínio é um raciocínio que naturalmente as pessoas fazem. E aí ele projeta para o futuro. O cidadão, a cidadã projeta para o futuro aquilo que ele quer. Ele quer viver melhor, ele quer ser feliz, ele quer ter oportunidade, ele quer viver com dignidade. Ele lembra, mas eu já vivi assim. Então, ele olha para o Lula e sabe que o Lula é o seu passaporte para o futuro. o Lula é o seu passaporte para a vida que ele sonha. O Lula é o passaporte para a vida que ele quer. É isso. Então, é por isso que não para de crescer. Por isso que não para de crescer. Olá, Volmir de Nonoay, que seja muito bem-vindo. Olá, meus amigos. Olá, Valéria Sousa. Olá, meus amigos e minhas amigas. Eu estou aqui comentando a nova pesquisa. E a consolidação cada vez maior dos índices de aprovação do presidente Lula. Os números não mentem. Os números não mentem. Os números falam por si só e contra fatos não argumentos. O Bolsonaro derretendo, o Bolsonaro pouco mais de 20% e o Lula se consolidando. como a grande esperança do povo brasileiro com relação ao futuro e cada vez mais cada vez mais cresce, cada vez mais se criam as condições do país para que o Lula possa vencer a eleição no primeiro turno. Que esse é um grande desafio que nós temos. Eu acho que essa é uma parada que nós temos que é no primeiro turno. meus queridos companheiros e minhas companheiras que ainda não dê um like, vamos dar um like? Que ainda não curtiu, vamos curtir. Que ainda não me disse a cidade onde acompanha a nossa transmissão vai me dizer a cidade? Então vamos lá, me diga a cidade. Pode curtir, pode compartilhar. E Leonardo de Porto Alegre. Eu fico muito feliz, gente. Eu fico muito feliz depois de tudo que o Lula passou. a gente vê a confiança do povo brasileiro, o carinho que o povo brasileiro tem pelo Lula. Isso para nós é motivo de orgulho, gente. É motivo de alegria, é motivo de satisfação. E a gente faz questão de compartilhar com vocês essa energia positiva, essa alegria que os números da pesquisa nos trazem, como reconhecimento. Lula é a esperança do futuro. Exatamente, Leonardo. Lula é a esperança do futuro. concordo, assino embaixo e fico por aqui. Um abraço. Um abraço.